Fica sentando em cima da piroca, vinte e quatro horas por dia Não vai ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta pra valdia Não vai ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta pra valdia Essa piranha do Pato União, passa a te fazer orgia Essa novinha que dá uma volada, passa a te fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, vinte e quatro horas por dia Não vai ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta pra valdia Não vai ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta pra valdia Vai, piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar sarra, vou passar sarrando nessa xereca Eu vou passar sarra, vou passar sarrando nessa xereca Piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar sarra, vou passar sarrando